E aí, esse é o Hang, eu sou o Tadeu e hoje a gente vai voltar fazendo o que a gente faz de melhor por aqui. Hoje a gente vai começar a nossa nova série de hambúrguer. Vai ter hot dog também nessa série, mas são hot dogs muito, muito legais. Você não pode perder, porque assim, a gente vai começar devagar. A gente vai começar com uma receita deliciosa, mas um pouco mais tranquila. E o negócio vai ficar louco no meio da série. A gente vai fazer umas coisas com hambúrguer que acho que você nunca viu. A gente vai fazer umas coisas que você não vai nem acreditar. Então acompanha a gente. Não é inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilha. Compartilha é importante, vocês não estão compartilhando. Vocês estão comentando, vocês estão curtindo, compartilha. Clica no compartilhar, manda pro Facebook, manda pro Instagram, manda pros seus amigos. Vamos espalhar aqui as coisas que a gente tá fazendo no Hang, beleza? Já aproveita e deixa aqui no comentário a sua sugestão, a sua receita ou um lugar que você quer que a gente visite. Que a gente tá com a corda toda começando o ano com todo o gás pra fazer tudo isso aí pra vocês, beleza? Mas é o seguinte, eu já falei demais, a nossa receita hoje vai ovo no hambúrguer, vai bacon, vai mandioquinha, vai couve. Vai ficar incrível, o pão é diferente. Mas chega de papo que hoje tem hambúrguer com creme de mandioquinha, ovo, bacon, couve aqui no Hang pra você. Então olha lá gente, vamos aqui. Eu comprei a mandioquinha, tem um lugar que chama de batata baroa. Descasquei, cortei em cubo, tá bem quente aqui. Cortei ela em cubos aí e coloquei pra ferver. A hora que o garfo já tá passando por ela, tá no ponto que a gente vai precisar. Eu vou transferir aqui pra uma vasilha de inox pra gente conseguir trabalhar. Uma pitada de sal, sal é a gosto, cuidado pra não salgar muito porque esse hambúrguer vai bacon também, tá? Pitadinha de sal pra gente temperar. Um pouquinho de pimenta do reino. E aqui tem 120ml de creme de leite. Eu comprei 650g de mandioquinha, 120ml de creme de leite pra essa quantidade, ó. Vou colocar aqui. Feito isso, gente, eu vou no mixer, você pode ir no garfo, você pode usar aquele amassador de batata, faz do jeito que você quiser. Ó, dá uma olhada aí. Gente, eu vou voltar aqui pro pote de vidro, só pra vocês conseguirem ver aí, tá? Olha a textura que isso fica. Nosso creme de mandioquinha com creme de leite tá bem cremoso, tá bem saboroso. Isso daqui, gente, com bife e arroz, nem precisa do hambúrguer. Vou reservar aqui. Deixa eu já mostrar pra vocês, gente. Aqui, eu tenho a couve crisp. Eu já antecipei e já fritei a couve. A couve é o seguinte, ou você compra ela já cortada fininha, ou você corta fininho. Óleo quente. Assim que você jogar, vai borbulhar. Abaixou a borbulha, você tira. Eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o card pra uma receita que já apareceu isso, pra você aprender a fazer, se você ainda não sabe, tá bom? Outra coisa que tá aqui, que eu também já deixei pronto, já antecipei aqui. O bacon. Bacon frito, tá, gente? Sem segredo. Coloquei na frigideira em fogo baixo, até ele ficar dourado. Vamos começar o preparo desse hambúrguer aqui. Aqui eu tenho a 100 e peito. Tem 30% de peito só e 20% de gordura nesse blend, tá bom, gente? Eu vou aqui bater. Porque ele só tá moído, ainda não bateu. Vou modelar ele aqui. Coloca o pão no meio, tem que tá 1,5 cm mais ou menos maior, tá bom? Então é isso aqui que a gente quer. Agora é o seguinte, o chapa aqui já tá quente. Vou pôr manteiga aqui. Vou pôr manteiga aqui também. Porque em 1 a gente vai colocar o hambúrguer. Aqui, ó. Aquele esquema de quem já acompanha a gente no canal. Sal. Pimenta do reino. E aqui, gente, eu vou colocar o aro, só pra não esparramar demais. Cadê? Um ovo. Uma pitadinha de sal também em cima do ovo aí. Coloquei aí, agora eu tiro. Ele dá uma esparramadinha. Mas era só pra não esparramar muito, pra gente não perder esse ovo aí. Vou colocar, gente, aqui no cantinho da chapa, o bacon que a gente vai usar. Só pra ele esquentar de novo, pra essa gordura dele esquentar, pra dar mais crocância nele, né? Porque assim, a gente esquenta a gordura, assim que a gordura esfria, ele fica crocante de novo. E agora é o seguinte, agora eu vou falar do pão que a gente vai usar. Eu tô usando um pão que a gente chama de roseta. É o pão francês, eu não sei como é que chama pão francês aí na sua cidade. Aquele pão de sal, né? Tem lá que é pão de sal, pão francês. Quando ele é redondinho aqui, assim, eles chamam de roseta. E é esse pão que eu vou usar. Tem uma rede de restaurante aí, fazendo hambúrguer nele aí. Vamos cortar ele aqui na metade. E eu vou passar a manteiga. Só um pouquinho. Nas duas metades dele aí, que é pra gente dar aquela selada. Pra trazer sabor também pro nosso pão, né? Começou a transpirar o hambúrguer. Quem acompanha o Rango já sabe, começou a transpirar, a gente vira o hambúrguer. Aí, ó. Que hambúrguer bonito. De novo o sal. De novo a pimenta. Vou tirar o ovo aqui. Vou reservar aqui nessa tabuinha. Vou tirar o bacon também aqui, porque esse bacon já tá pronto. Eu coloquei ele aqui só pra esquentar. Vou reservar aqui também. E aqui, agora eu vou colocar o pão. Pra esquentar. Essa roseta, ela não é tão mole igual o pão de hambúrguer comum, igual o pão de brioche. Então, a gente não vai ter aquele problema de molho escorrendo, até porque esse hambúrguer não tem muito molho, né? É esse aqui que vai fazer a vez de uma maionese e do queijo, né? Esse creme de mandioquinha, ele vai dar uma cremosidade, uma suculência no hambúrguer. Então, eu não vou colocar o queijo, porque já tem creme de leite ali. É uma combinação de sabores, pra nada ficar exagerado, beleza? Vou tirar aqui o hambúrguer já também. Vou reservar junto aqui. O pão tá pronto, ó. Começou a dourar. E agora eu vou montar pra vocês verem como é que isso aqui vai ficar. E agora aqui, gente, é o seguinte. Chegou a hora boa aqui. Eu vou colocar só um pouquinho. Aqui embaixo. Mas isso aqui é só pra segurar o hambúrguer no lugar, tá bom? Então, olha lá. Nossa carne. Nosso ovo. Por cima do ovo. Vou pôr o bacon. Vou pôr agora, gente. A couve crisp. E pra arrematar. Pra finalizar. Nosso creme de mandioquinha. E a tampa do nosso hambúrguer. Tá pronto? O que vocês acharam? Gente, tá pronto aqui? Vocês me dão licença, né? Olha isso. Hum. Hum. Gente, ficou muito, muito bom. Bom. Couve. Purê de mandioquinha. Eu como cortei a couve bem fininha. Eu joguei o purê de mandioquinha. Que é pra realmente a coisa se misturar. Aí no meio disso estoura a gema do ovo. E aí tem o bacon. Fica incrível. Pode fazer que você vai curtir. Por falar em curtir. Já curte o vídeo. Conta pra gente o que você achou. Compartilha. Espalha pra todo mundo. Fala pra todo mundo. Fica ligado. Que a gente vai fazer uma série incrível de hambúrguer aqui. Beleza? Aqui na descrição tem o link pra você conseguir comprar nossos produtos. Camiseta, capa de celular, caderno. Tem um monte de coisa lá. Vai na loja da Chico Rei. Compre os nossos produtos. Depois também fala o que você achou. Deixe o seu comentário. Pede sua receita. Conta. A gente bate um papo. Acompanha a gente no Instagram. Toda vez a gente posta coisa no Instagram. Todo bastidor a gente acaba mostrando lá. Então tem bastante coisa legal. A gente consegue compartilhar as receitas que vocês fazem. Marca a gente. Então marca com a hashtag Canal Rango também. Beleza? Pessoal, é isso. Obrigado de verdade por acompanhar. Tudo aqui é feito pra vocês. Um abraço. Esse foi o Rango. Valeu!